Para acessar o sistema, o policial primeiramente vai ter que fazer um cadastro no MT Login através do site login.mt.gov.br Vai clicar aqui no botão de acessar agora e depois em entrar Aqui ele vai ter que vir aqui no botão de cadastrar, para cadastrar um novo usuário Nesse caso ele vai pedir esses dados aqui Ao clicar em avançar, posteriormente ele vai pedir e-mail e a criação da senha de acesso Lembrando que esse cadastro é individual Aqui na tela do dispositivo, você tem os ícones dos aplicativos disponíveis Você vai acessar obrigatoriamente esse aplicativo chamado PMMT Mobile Acessado o sistema, você vai colocar o CPF E a senha cadastrada no MT Login Bom, aqui ele já acessou o sistema e ele pede aqui para você inserir a sua guarnição Nesse caso, você vai colocar o prefixo da viatura que você está assumindo o serviço Aqui como exemplo, eu tenho essa adesivagem aqui 065905 No caso, 5905 é o prefixo dessa viatura Eu estou utilizando agora a viatura 6303 De prefixo 6303 Então o sistema já buscou essa viatura, já me identificou E agora ele já me informa aqui que eu preciso fazer os 6 passos iniciais para acessar o sistema O primeiro passo deles é a atualização de base Então eu vou clicar aqui em atualizar base e aguardar Bom, encerrou a atualização de base, eu clico em prosseguir Essa parte aqui é para a identificação e sincronização da impressora Tá certo? Então a impressora térmica ainda será disponibilizada para as unidades E aqui é que os senhores vão colocar a impressora que estiver disponível para o serviço Como eu não tenho, eu vou clicar em prosseguir Aqui nessa tela, ele já está me informando Que eu estou compondo a minha guarnição Aqui o efetivo da minha guarnição Tá certo? E eu vou identificar a minha frente de serviço Vamos dizer que a minha viatura hoje, ela está escalada como uma ronda escolar Mas ela pode ser uma ronda comercial Pode ser uma viatura do policiamento ordinário Enfim, você identifica a sua frente de serviço Eu vou clicar em prosseguir Caso eu queira compor a minha guarnição Eu vou colocar aqui a identificação do meu motorista Então eu vou digitar a matrícula dele E vou clicar no sinalzinho de mais Após clicar no sinalzinho de mais Eu vou clicar em confirmar e compor a guarnição Ele vai compor a minha guarnição Finalizada a composição, eu vou em prosseguir Podem ignorar essa etapa aqui O que seria para vincular a câmera policial, a COPE? Como não temos, vamos em concluir Ignorem também essa parte aqui do voucher Então pode clicar em não possuímos voucher E o sistema já me levou para a preparação do serviço Esse é o checklist inicial do serviço Então com relação ao fardamento e equipamento de proteção individual Vai apenas marcando aqui Cinto de guarnição E da viatura A guarnição está utilizando viatura para o serviço? Sim, então eu vou digitar aqui o KM inicial da minha viatura Vou conferir os faróis, lanternas E vou marcando esse formulário Aqui eu vou dando o Ciente Finalizado o formulário Eu clico nesse disquete aqui E salvo o formulário Pronto Eu já estou na tela principal aqui Do aplicativo Obrigado Obrigado.